Em São Paulo, o judô está em ritmo apurado de preparação. Com deficiência visual, a judoca Lúcia Teixeira quer o ouro para o Brasil. A judoca Lúcia Teixeira levou a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012 e ficou em primeiro lugar na categoria nos Jogos Parapanamericanos ano passado. Com baixa capacidade visual, a atleta teve de lidar com desafios no início da carreira, até mesmo na família. Fui para o Rio de Janeiro, para o Jogos Brasileiro que tinha escondido também e fui campeã. E aí nunca tinha viajado sozinha, né? Cheguei em casa com a medalha e falei assim, desculpa. Era uma coisa assim que eu mesmo precisava provar para mim até onde eu era capaz. Agora já consagrada como um dos grandes nomes do judô paralímpico, a Lúcia treina seis dias por semana para garantir bom resultado dentro de casa, na busca pela medalha de ouro no Rio 2016. Bem a parte técnica, corrigindo os últimos detalhes, aprimorando e já em ritmo mesmo de competição, tá? Pauleira. E falando em treinamentos, para atletas vão ter estrutura qualificada na fase de preparação final para os Jogos do Rio. O Centro Paralímpico Brasileiro, que também é legado para o esporte no país, começou a funcionar na semana passada. A estrutura tem 11 setores, como áreas de treinamento, laboratórios e fisioterapia, e abriga a prática de 15 modalidades. O investimento foi de 305 milhões de reais. De recursos federais, foram 167 milhões para a construção e outros 20 milhões para a compra de equipamentos. A construção começou em dezembro de 2013. Beleza.